O presidente russo Vladimir Putin está na China e se reuniu hoje com o líder Xi Jinping. A visita tem como objetivo aprofundar a aliança entre os dois países. A viagem de dois dias à China acontece logo depois de Putin assumir o quinto mandato como presidente. Na recepção em Pequim, o presidente chinês Xi Jinping falou sobre os 75 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Essa relação foi conquistada com dificuldade. Por isso, os dois lados devem valorizá-la e nutri-la, disse. Os líderes assinaram uma declaração conjunta que prevê a parceria estratégica entre as nações, mas não houve divulgação dos campos de atuação. Só em 2023, o comércio entre os dois países registrou um recorde de mais de 240 bilhões de dólares. O Kremlin informou que no segundo dia da viagem, Putin vai visitar uma cidade ao norte da China e que os dois presidentes terão uma troca de pontos de vista sobre assuntos globais e regionais. Putin tem total interesse em se aproximar ainda mais de Xi Jinping. A China é um dos maiores aliados do governo russo, que enfrenta o desgaste econômico e político depois de mais de dois anos de guerra contra a Ucrânia. Para este diretor de um centro de pesquisa sobre a Rússia, Putin queimou as pontes com o Ocidente. Mesmo diante de uma solução para a guerra com a Ucrânia, ele avalia como improvável que o Kremlin reestabeleça algum laço com a Europa ou com os Estados Unidos. Ele afirma ainda que a visita expõe a tentativa de Putin e Xi Jinping de mudar a ordem mundial, para um modelo mais autoritário que esmague a oposição política, os direitos humanos e a liberdade de expressão.